Pitadinha da Palavra de Deus Eliseu perguntou-lhe, Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, Tua serva não tem nada além de vasilhas de azeite. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 2. Muitas vezes, nas dificuldades, deixamos de enxergar as possibilidades. Parece que não há solução e começamos a nos desesperar. Nessa passagem, a Bíblia conta a história de uma mulher que ficou viúva e logo após a morte do marido, as dívidas começaram a aparecer. Os credores queriam levar os filhos dela como escravos para que a dívida fosse paga. No desespero, ela procurou Eliseu para que intercedesse a Deus por ela. A mulher seguiu as instruções de Eliseu e Deus fez o milagre de acordo com a fé que essa mulher possuía com o que ela tinha em casa. O milagre aconteceu. Deus traz à existência aquilo que não existe, mesmo quando não enxergamos a solução. Deus vem e nos mostra que, quando estamos com Ele, sempre teremos um milagre à nossa espera. Hoje é o dia de acreditar no teu milagre, na tua hora, na tua fé. Acredite, tenha fé e tenha um bom dia. Ainda não, 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 não. Legenda Adriana Zanotto